Pessoal, eu vou mostrar para vocês um sorvete caseiro que eu fiz. Vou mostrar como que eu faço. Esse sorvete, eu vi a receita lá no cantinho da culinária. Vi com o meu amigo Adriano. Ele deu o nome de sorvete três camadas. Eu vou mudar o nome. O meu vai ser sorvete três em um. Então, vamos começar. Primeiramente, eu dobrei a receita. Eu fiz ontem, eu fiz a receita que ele deu. Hoje eu dobrei. Porque na receita dele é 300 ml de guaraná. Eu vou colocar 600 ml. Um copo desse aqui, 300 ml. Eu vou colocar dois copos. Dois copos de guaraná. E... Goiabada. A goiabada, eu coloquei... A goiabada, eu coloquei 500 gramas de goiabada. Ele colocou 250. A que eu fiz ontem também, eu coloquei 250. E aqui, eu dobrei. Bom? Aqui é 500 gramas de goiabada. Daí, vamos no liquidificador. Com muito jeito. Aqui, nós vamos liquidificar ele, até ele formar um creme. Depois que ele formar o creme, aí nós vamos levar na forma. Então, vamos lá. Começando. Pronto. Ele vai ficar nessa consistência. Olha, bem cremoso. Aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou colocar numa vasilha transparente. Olha aí. Ele fica nessa consistência. Eu vou colocar nessa vasilha transparente. Que é pra ficar bem bonitinho. Isso. Olha, ele vai ficar três cores no mesmo sorvete. Por isso eu falei sorvete três em um. E agora... Deixa eu dar enxaguada nisso aqui. Agora, eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado. E agora, eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado. Eu já provei esse sorvete. É uma delícia. E agora, seis gemas. Passa na peneirinha. Que é pra tirar aquela pelinha aqui. Que a gema tem. Que é aquela pele que dá o cheiro de ovo. Então, vamos passar na peneirinha. Passar somente a gema. A pele vai ficar aqui. É incrível, gente. Incrível como esse sorvete fica bom. Feito com esses ingredientes. E ele fica delicioso. Olha, aqui ele fica com a pelinha da gema. Vou colocar aqui pra vocês irem, olha lá. A pele da gema. Essa pele aí é que dá o cheiro. Minha peneirinha é pequena. Tem que ir passando aos poucos. Aqui já está. A gema peneirada e o leite condensado. Agora eu vou mexer bem, misturar. Bem misturadinho. Como vocês veem, ó. Não formou nenhum carocinho. Olha aí como ele fica bem cremoso. Bem misturado. Depois vou levar ao fogo. Pronto. Pronto. Depois de bem misturadinho assim, ó. Que não vê mais a gema. Agora vou acender meu fogão e vou colocar no fogo. E vou mexendo. E tá aqui, gente. Já começou a ferver. Quando vocês for fazer, vocês mexem sem parar. Não para de mexer, porque se parar, vai empelotar por causa das gemas que estão aqui dentro. Então, não para de mexer. Olha, já tá fervendo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar em cima daquela primeira camada. Tá fervendo. Olha lá pra vocês verem. Só não para, porque se parar, empelota. Pronto. Agora eu vou colocar em cima pra vocês virem. Olha, vai colocando aos poucos. Aos poucos. Tá vendo? Colocando, ajeitando ele. Olha lá, ó. Tá vendo que eu tô ajeitando com a espátula? Pra não cair de vez lá dentro, senão vai afundar tudo lá dentro da outra que já tá, né? E não vai ficar bonito aqui. Essa é a segunda camada. É três cores. Agora eu vou passar pra cá, porque agora eu vou bater as claras. Tirar o liquidificador daqui. Tem que bater até elas formarem uma neve. Minha batedeira já não tá mais aquelas coisas, mas a gente tem que se arremetar no que tem, né? O Adriano faz umas coisas muito bonitas, porque ele tem as coisinhas dele tudo no jeito, né? Mas... Agora vamos bater. Eu vou bater. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês viram, já formou uma neve, né? Olha lá, uma neve bem consistente. Agora eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite sem soro. Sem soro, só o creme purinho. E o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma batidinha, pouco aqui, pra misturar aqui. Deixa eu dar uma misturadinha aqui, primeiro. Isso. Agora eu vou bater um pouquinhozinho só, só pra misturar. Deixa eu dar uma mistura. Pronto, gente. Batidinho já, ó. Ó. Tudo certinho. Tudo misturadinho. Aí agora... Agora eu vou colocar em cima desse daqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Primeira camada, segunda camada. Vamos colocar a outra. Mesma coisa. Mesma coisa, por cima da espátula. Depois nós ainda vamos dar uma ajeitadinha nela. Como vocês viram, que esse aqui, o creme de leite com as claras, não vai açúcar. E eu até, quando vi o Adriano fazendo, eu pensei, poxa, mas as claras sem açúcar, quem vai comer isso? Não, gente. É muito delicioso. Até porque ali já tem o... Ali já tem a goiabada embaixo, que é doce, né? Que é um doce, que Deus o livre. E o leite condensado. Agora, esse aqui, eu levo no congelador da minha geladeira. Olha lá. As três camadas. Eu levo no congelador da minha geladeira, porque eu não tenho frizz. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. Olha aqui, gente. Esse é o que eu fiz ontem. Vou colocar aqui no pratinho um pedaço pra vocês verem. Só que essa parte aqui, ó, como eu fiz ontem e deixei até agora, ela fica meio dura pra cortar, viu? Mas, em todos os casos, dá pra cortar. Olha aí. Tá vendo? A goiabada, o leite condensado e a clara. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Olha. Tá dando pra ver certinho? Olha aqui. A clara, leite condensado e a goiabada. Gente, é uma delícia. É uma delícia. Eu fiz ontem, coloquei no congelador da geladeira e vim tirar agora, depois do almoço, uma hora da tarde. Gente, é muito, 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 muito delicioso, viu? Vocês podem fazer porque vocês não vão se arrepender. E é isso que eu tenho que mostrar pra vocês. É esse sorvete que eu fiz. O sorvete três em um. Que o meu amigo Adriano fez e deu o nome de três camadas. Então, cada um dá o nome, né? Espero que vocês gostaram. E façam o sorvete. Prova pra vocês verem que realmente é uma delícia, viu? E Deus abençoe a todos. E peço pra vocês que... Que vocês dêem o joinha de vocês lá. Façam algum comentário. Se inscrevam no meu canal. E fica todos com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau.